Música Estou comigo na zona e a loja Cira, a rumenus, também nação exportador Cira para a exportação. Música E a fulana irakikushne, consumidor Cira preocupa com a folha e necessidade básica, nem saia de repente macaz e a mercado, a foia em Timor-Leste implementa nova normalidade com a pandemia COVID-19. Necessidade básica, nem folha sai, impacto com a COVID-19, nem afeta a produção com a companhia explorador Cira menos. Há nascimento minas, nem folha sai triplo com a folha normal e a mercado no supermercado Cira. Dímen bukahatene e a loja Cira, a nesang mei mar, starking no loja Fortuna Loro Sae, nebe sai, a nesang companhia distribuidor durante ne, hatudu katak, foling minasona la ojdeit sae, mai be stok mos la iha ona. Informação nebe dímen acesa, hú si gestor no trabalhador Cira Katak, stok minasona, ha humenus, desde iha fulana janeiro tinangne. Notama iha fulana fevereiro to o hinglorongne, loja distribuidor Cira la iha ona stok ba minasona, tambana saun Cira nebe durante ne, exporta minasona mai timor, decide hapara ona Cira niha exporta saun. Enquanto folin minasona iha mercado hau litro ida, antes ne fan ho folin dolar ida, agora sae ba dolar ida centavos limanulo, litro rua antes ne fan ho dolar rua centavos limanulo, agora sae ba dolar tolu liu. No litro lima, antes ne fan ho folin dolar lima centavos limanulo, agora dolar si aressing. Felicitas Borges, Clementino Maia, Giamen.